Abertura Outro dia eu tava entrando no banheiro e ela tava beijando o espelho Aí quando eu tinha uns 8 anos, ela entrou na aula de mais amigos, resolveu ser imigrante nos estates e me levou junto Olha a piração Eu apaixonado pela garota, fui entrar na dele Meu pai, ele não sabe nem que eu beijei na boca, que eu já fiquei, que dirá, que eu já... Eu acho que eu tava ficando apaixonada Quer dizer, só pode ser isso, né? Porque eu pensava nele o tempo inteiro Eles falam como se fosse uma coisa simples, sabe? Como se eu fizesse a indecisa de propósito E aí Flávia, cadê o Felipe? Mas assim, como quem não quer nada? Calma aí, calma aí Oi, oi mãe